Música Imagens panorâmicas da Perth Arena novamente para você, final da Hapman Cup 2014 que você confere aqui na TV8. Polônia vs França. Servindo Agnieszka Radwanska da Polônia em 2-3. Radwanska venceu o primeiro set por 6-3. A França lidera este confronto por uma vitória a zero. Swing and Volley de Radwanska para fora, 0-15. É, volta a atacar este que é um famigerado. Segundo golpe do tênis, o Swing and Volley, traiçoeiro para burro. 0-15, sexto game, segundo set. Igual a bola de Radwanska de backhand. Agora na paralela, linda bola. Linda a bola de Radwanska. E reclama a Cornet. Talvez facilitando a vida de Radwanska. Talvez isso seja o que ela esteja reclamando. Consigo mesma. 15 iguais. Aí está a bela princesa de Cracóvia, Agnieszka Radwanska. Será que é por isso que eu estou engasgando tanto na hora de falar algumas frases? É por causa... deve ser por causa das duas, não é possível. Tentou a bola cruzada, a Cornet deixou na rede, 30-15. Anteriormente tivemos confronto entre França e Polônia na partida de Simples no masculino. Vitória de Jo Wilfried Tsonga sobre o canhoto polonês Gregor Panfiel. 6-3, 3-6 e 6-3 em 1 hora e 40 minutos de partida. 30-15. Boa bola de Radwanska. Deixada de Radwanska. Linda bola. Cornet ainda chegou a defender, mas na volta fechou a rede. Agnieszka Radwanska. Aga Radwanska. De voleio no backhand. 40-15. Lindo ponto. Começou com essa deixada. Cornet foi obrigado a ir à rede. Na volta, voleio de backhand. Passando a francesa. Game point. Está erro forçado de Alizé Cornet na rede game para Agnieszka Radwanska da Polônia. 3-3. Segundo set. 26 minutos de partida neste segundo set. E 1 hora de partida. Margaret Smith Court. Você viu na imagem à esquerda. Com o seu esposo. Ela que é pastora evangélica lá na Austrália. Margaret Smith Court. Uma das maiores tenistas australianas de todos os tempos. E ela continua amando o tênis. E acompanha estes eventos. Até que uma das quadras do complexo tenístico do Melbourne Park tem o nome dela. Margaret Arena. Margaret Court Arena. Dupla falta. De Cornet. A segunda. Dela na partida. Duas de Adwanska. 0-15. Sétimo game. Segundo set. Erro não forçado de Cornet para fora na devolução de Forehand. Se lamenta demais. La Belle de Jure. Dois erros não forçados de Forehand e Radwanska. 14 de Cornet. E aí a decepção da francesa. 0-30. Novamente o número de erros não forçados de Forehand. Na cratera Cornet. Mas faz um excelente serviço. Ace de Alizé Cornet. 15-30. 163 km horário. Saque fechado que você revê. Indefensável para a bela Radwanska. 15-30. Agora num buraco mais raso. Vamos dizer assim. A nossa La Belle de Jure. E aí vem ela. Partiu para o ataque. Tentou a deixar. Não. Tentou um voleio profundo. Não entendi a escolha da Alizé Cornet agora. Ela comete o erro. É verdade que forçado. Mas a bola foi para fora. Break point. 15-40. Chance de quebra para a Agnieszka Radwanska. Uma quebra em duas oportunidades para a polonesa. Nenhuma quebra em uma oportunidade para a Cornet. 15-40. Se lamenta demais Radwanska. O erro na devolução de serviço. Saque angulado de Cornet. Erro de Radwanska. 30-40. Ainda é break point. Promessa demais. Um longo rali por aqui. Quebrou o ritmo com o óbito Slice Radwanska. Na paralela? Ah, ela ia mudar para a paralela, mas acabou cometendo o erro. Mesmo se agachando, mesmo tentando se reposicionar. Está no detalhe. Olha só. Ela se agachou, flexionou. O joelho esquerdo foi até no chão. Mas ela acabou cometendo o erro. Ale. Estamos em iguais. Alizé Cornet salva segundo. Segundo break point. Reclama a torcida francesa. E na hora, Alizé Cornet pediu o challenge. Vamos ver. Bola lá fora. A torcida induziu a Alizé Cornet ao erro. Uma chance de challenge agora. Só um pedido que a Alizé Cornet tem à sua disposição depois dessa. Segundo serviço. Erro de Radwanska. Erro não forçado de backhand. Vantagem para a Alizé Cornet. Game point. Primeira chance para a francesinha manter o serviço. Agora 10h58, horário de Brasília. 20h58, em Perth, Austrália. Segundo serviço. Uma hora e quatro minutos de partida. Portanto, 30 minutos neste segundo set. Erro não forçado de Cornet na rede. Estamos em iguais. Aliás, num dos intervalos... Sorriso de Cornet? Vamos ver por quê. Ah, se as imagens me deixarem, né? Esses miseráveis de plantão. Tentou relaxar ali Alizé Cornet. Não acreditou no erro cometido e começou a rir. Estamos em iguais. Ainda bem que a imagem voltou. Se espicaretas. Segundo serviço. Será que ela está sentindo o reflexo das câimbras dos jogos que ela realizou ontem? Ontem que eu digo, sexta-feira. Bom serviço agora de Cornet. Ace dela, 164 km horários. Terceiro Ace de Cornet. Nenhum de Radivanska. Iguais de novo. Para salvar o breakpoint, Waze. Segundo serviço. Vamos ter que procurar um novo link, porque já está começando a travar as imagens. E mais uma vez dupla falta. Uma no cravo, outra na ferradura e outra no cravo. Impressionante. Quarta dupla falta de Cornet. Duas de Radivanska. E Cornet se sente muito incomodada com as dores musculares. Breakpoint número 4. Situação difícil para a francesinha. Que lamenta a sua situação aí. Segundo serviço. Demorou para cantar a bola fora. Radivanska confirma. Por isso a Cornet não foi para o desafio. Porque ela só teria este desafio. Se ela errasse, já era. Bota com a fila na devolução de Cornet. Deixada de Radivanska. Música passada de Cornet. Mas a bola vencedora, Alizé Cornet chegou em tempo. Mesmo com os problemas musculares, ainda teve forças para chegar na bola e realizar a bola vencedora. Aí está o replay. Muita garra agora de Alizé Cornet para salvar mais um breakpoint neste game. Novamente iguais. Duração do game, 6 minutos, 45 segundos. Bom serviço. Bola alta de Cornet. Pegou na subida Radivanska. Agora de slice. Promessa demais. Um rally na partida. Bola curta de Cornet. Angulou demais Radivanska na devolução de Forehand, ocasionando bola na rede. Vantagem para Alizé Cornet. Erros não forçados de Forehand, 3 de Radivanska, apenas 3. Este foi o terceiro que ela cometeu há pouco, 15 de Cornet. Game point. Bom serviço. Na paralela, grande bola. Na linha, devolução de Radivanska. Golpe de slice. Bola curta de Cornet. Encurtando ainda. Radivanska. Pegando na subida e saltando para bater Radivanska. Grande bola. Dominando o ponto agora Radivanska. A favorita para vencer o ponto. E agora nem sei quem é a favorita para vencer o ponto. Deixada de Cornet. Chegou Radivanska. Cornet tentou o lobby smash da polonesa. Definitivamente quem venceu o ponto foi a polonesa. Pontaço no jogo. Cornet bem que tentou do outro lado. Mas quem deu a última palavra foi a francesinha. 30 trocas de bola. O rali mais longo da partida. Reveja. A conclusão, porque não vai mostrar 30 trocas de bola. Porque senão não vai ter tempo para mostrar ao vivo o jogo. Aí está o smash vencedor. Belíssimo ponto. Novamente iguais. Uma hora após o encerramento desta partida, teremos jogo de duplas mistas. Fique ligado que na TV8, Copa Hoffman 2014 aqui pela TV8. Tentou na paralela Radivanska no golpe de backhand. Já jogou para fora. Saiu por muito pouco. Vantagem para Alizé. La Belle de Jure. Cornet é game point para ela. Mais uma chance para a francesinha manter o seu saque. Bola angolada de Cornet. Se defendeu bem Radivanska. Que ainda está no ponto. Erro não forçado de Agnieszka Radivanska. Bola na rede game para Alizé Cornet. Que faz 4x3 segundo set. Final da Copa Hoffman 2014 que você confere aqui na TV8. Voltamos dentro de instantes. Estamos de volta aqui pela TV8 com a imagem de La Belle de Jure, Alizé Cornet, a linda tenista francesa, no jogo contra Agnieszka Radivanska da Polônia. Aí novamente a imagem que a gente já tinha mostrado antes de ir para o intervalo. Indo para o alongamento, a francesinha que está passando por dificuldades por conta de cãibras. Servindo em 3x4, Agnieszka Radivanska. Bola em cima da linha de Cornet. Na volta, erro forçado de Radivanska. Radivanska na dúvida se ela pede ou não o desafio. Parece que ela não pediu. Placar agora 0x15, oitavo game, segundo set. Radivanska inclusive consultou o juiz de cadeira James Kotavonk, que confirmou a bola boa de Cornet. Bola na linha. Ah não, foi boa essa bola. Nah, 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 nah. Pede, pede revisão, vai. Pediu a revisão. James Kotavonk anunciando. Para mim a bola foi boa. O que está havendo com essa fiscalização aí? Ih caramba, achei que tivesse sido em cima da linha. Na verdade pegou 10% da linha, ou menos. Volta o ponto. Volta o ponto 0x15. Primeiro serviço para Radivanska. Vai estar James Kiosavonk da Grã-Bretanha, juiz de cadeira da partida. Voltamos em 0x15. Sobe a rede, Radivanska, e fecha a rede no voleio de revés. Bela bola, 15 iguais. Aí a subida à rede e o voleio no backhand. Bela jogada da Princesa de Cracóvia. 15 iguais. Primeiro set vencido pela polonesa, 6-3. Em 34 minutos de partida. Temos agora 1h14 de jogo. Só no segundo set, 40 minutos. Eu vou com atraso Alizé Cornet. La Belle de Jure. Jogou para fora. 40. 40 não, 30 a 15. Temos apenas 30 a 15, narrador. Alô? Segundo serviço. Bola claramente fora no saque. Bola na linha de Cornei. Erro não forçado de backhand na sequência. 40 a 15, game point para a Radivanska. Novamente a taça da Hopman Cup para a equipe campeã. O país campeão. Game point para a polonesa. Hum, pegou mal na bola a Cornei. Aliás, ela pegou meio que sem jeito na bola. Estranho. Como ela tentou se defender e devolver. Jogou para fora. Game para a Agneska Radivanska. 4 a 4. Segundo set. 41 minutos é a duração deste segundo set. 1 hora e 15 de partida. Copa Hopman 2, 1.014, final, aqui na TV 8. Novo. Novamente oscilações nas imagens. Mil perdões por isso. Problemas a partir de Porto, Austrália. Servindo Alizé Cornet. Bola fora da francesa na segunda bola. 0,15. Nono game, segundo set. Erros não forçados de forehand. Só vai aumentando da Cornei. 17 contra 4 de Radivanska. Momento importante da partida. Alizé Cornet não pode perder o saque. Senão, Radivanska irá servir para a partida na sequência. Ela aqui tem um set a favor. Venceu o primeiro set. 6-3 belo. Segundo serviço. Opa, não, 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 não. Sei não se essa bola foi fora, hein? Se a Cornet pedir a revisão... Como eu venho dizendo, antes da queda do nosso sinal a partir da TV 8. 5 duplas faltas cometidas por Cornet. 2 por Radivanska. 0,30. E aí Radivanska levou muito azar. E a princesinha Diniz, muita sorte. Mas ela sente cãibras e não está se sentindo bem neste momento na quadra. Sente muito. Vai precisar de um auxílio médico na volta. Joveu Fritsonga. Preocupado. 15,30 a contagem. Erro cometido pela Radivanska. Aquela devolução que passou muito perto da quadra da francesa anteriormente. Erro de Cornet. Erro não forçado de forehand. Bola fora 15,40. Duplo breakpoint. Quase duplo setpoint. É apenas duplo breakpoint. Uma quebra em seis oportunidades para a Radivanska. Uma chance de quebra para a Cornet. Não concretizada. Bom serviço de Alizé Cornet. Slice de Radivanska. Radivanska pressionando o backhand. Agora foi para a paralela. Tentou a cruzada. Que bolaça. Que bolaça de Radivanska. Forçando o erro forçado. Forçando o erro forçado. Excelente. Da francesa. Maravilha. Alberto. Game para a Guinness. Caradivanska que quebra o serviço de Alizé Cornet. E que pode ser de forma definitiva na partida. Para fazer cinco a quatro segundos sete. Voltamos já já. Aqui pela TV8. Com a Guinness Caradivanska servindo para a partida. Voltamos já. E que pode ser de forma definitiva na partida. E que pode ser de forma definitiva na partida. E que pode ser de forma definitiva na partida. E que pode ser de forma definitiva na partida. E que pode ser de forma definitiva na partida. E que pode ser de forma definitiva na partida. E que pode ser de forma definitiva na partida. E que pode ser de forma definitiva na partida. E que pode ser de forma definitiva na partida. E que pode ser de forma definitiva na partida. Obrigado.